Olá, bom dia! Começa amanhã mais uma etapa do pagamento do auxílio de 600 reais. Desta vez, será aos inscritos no Cadastro Único que não recebem Bolsa Família e não tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil. Só no primeiro dia, mais de 2 milhões e meio de pessoas receberam o benefício. Em Águas Lindas, Goiás, o presidente Jair Bolsonaro visita obras do primeiro hospital de campanha da União. A estrutura, que terá 200 leitos, vai atender também pacientes do entorno de Brasília. E ainda, Manaus terá um hospital de campanha para atender a população indígena. Hoje é segunda-feira, 13 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Mais de 32 milhões de brasileiros se cadastraram para receber o auxílio emergencial de 600 reais. Esta semana começa mais uma etapa de pagamento. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes conta agora para a gente. Márcia, bom dia! Oi, bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, continua nessa semana o pagamento desse auxílio emergencial. Amanhã, quem deve receber são as pessoas que estão inscritas no Cadastro Único, que não estão inscritas no Bolsa Família e que também não tinham conta nem no Banco do Brasil, nem na Caixa Econômica. Nesse caso, o governo federal abriu contas digitais para essas pessoas. Elas devem começar a receber a partir de amanhã. Quem também deve começar a receber a partir de amanhã são os microempreendedores individuais, os contribuintes individuais do INSS e também os trabalhadores informais. Seguindo esse calendário ainda sobre essa semana, no dia 16 e no dia 17, no final dessa semana, quem deve receber são os beneficiários do Bolsa Família. Na semana passada, quem recebeu são aquelas pessoas que estavam inscritas no Cadastro Único e já tinham conta no Banco do Brasil. E olha, quem ainda não vê esse cadastro deve ficar atento para fazer o cadastro direitinho e ter acesso a esse auxílio emergencial. Pode baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou ir no site auxilio.caixa.gov.br. Qualquer dúvida pode ser tirada na Central 111. Agora vamos ver um passo a passo que explica como que deve ser feito esse cadastro. Para preencher o cadastro, basta baixar o aplicativo gratuito chamado Auxílio Emergencial ou entrar no site auxilio.caixa.gov.br. Na página inicial, você já encontra todas as informações sobre o programa, o que é e quem pode receber. No canto superior direito, clique no botão laranja para realizar sua solicitação. A partir daí, é preciso conferir se está enquadrado nas condições para continuar. O preenchimento continua com os dados pessoais, como nome, CPF e data de nascimento, além de outras informações bancárias e familiares. Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma celebração de Páscoa. Do Palácio da Alvorada, o presidente acompanhou tudo por videoconferência. No encontro virtual de aproximadamente duas horas, ele ouviu a mensagem de Páscoa de cerca de 20 líderes e cantores religiosos. No encerramento, o presidente falou sobre os desafios vividos pelo Brasil neste momento de pandemia. Temos dois problemas pela frente. Lá atrás, eu dizia, o vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego. Devemos lutar contra essas duas coisas. Obviamente, sempre lutamos, crendo, acreditando em Deus acima de tudo. Vamos vencer esses obstáculos. Não serão fáceis, mas tenho certeza que chegaremos lá. O primeiro hospital de campanha da União está sendo construído na cidade de Águas Lindas, em Goiás, no entorno de Brasília. O hospital terá 200 leitos. Neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro foi até o local para conferir as obras. Até o final do mês, o hospital de campanha de Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal, estará pronto para reforçar o atendimento dos pacientes com a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro visitou o local e conheceu os detalhes da obra. Esse hospital de campanha, então, ele leva em consideração uma modelagem que pode ser replicada para outras localidades, sendo possível a construção dele com bastante rapidez. O município fez a terraplanagem da área. E o estado vai providenciar recursos humanos, equipamentos e insumos necessários ao funcionamento da unidade. Já o governo federal arcou com a construção do hospital, orçado em 10 milhões de reais. Além disso, o Ministério da Saúde reforçou os repasses para o estado. Esse daqui é o piloto, é o 01 dos federais. Então, isso daqui, pela proximidade de Brasília, é mais fácil de eu mandar meus técnicos, é mais fácil de tudo. E também porque aqui tem desassistência. E a desassistência, ela ocorre, basicamente, porque você não tem unidades hospitalares de média e alta complexidade no entorno. O hospital terá 200 leitos equipados com ventiladores e adaptáveis para se tornarem unidades semi-intensivas. Para cá, virão pacientes de Goiás e do Distrito Federal em estado crítico por conta do coronavírus. Além da área hospitalar, o local vai abrigar refeitório e alojamento para os profissionais de saúde. Ao todo, o hospital de campanha ocupará uma área de 10 mil metros quadrados, com quase 5 mil metros de área construída. Para fazer o possível para atender a expectativa. A gente espera que ninguém ocupe. Na verdade, é igual o seguro de vida. A gente faz, mas pede para não usar. Mas a gente está fazendo o possível. O Brasil está... Temos um preço bastante alto para pagar, mas troca de vida, tudo é possível. A gente pede a Deus que tudo dê certo. E o Ministério da Saúde também anunciou a liberação de recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus. A capital do Amazonas está entre as cidades em que o número, o aumento do número de casos, traz um alerta. E por isso, será a primeira a receber voluntários da área da saúde. Liberou recursos para a construção de um hospital de campanha em Manaus para atendimento à população indígena. Vamos liberar recursos para que o hospital de referência para o atendimento ao coronavírus em Manaus, que é o Hospital Delfina Ziz, ele tem três andares que não estão sendo utilizados. E que podem rapidamente aumentar em 350 leitos. Vamos mandar mais 20 respiradores ainda para Manaus. Nós vamos mandar médicos intensivistas, experientes, já com muita bagagem, para ajudar no atendimento desses pacientes em Manaus. E o Brasil tem mais de 22 mil casos de coronavírus e 1.223 mortes, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde nesse domingo. São Paulo concentra a maior parte das notificações e apenas Tocantins não registra mortes pela doença. Para impedir o aumento de casos, o Ministério ressaltou a importância do distanciamento social e destacou ações para ampliar o atendimento no país. Nós temos hoje 55 mil leitos de unidade de tratamento intensivo e que nós estamos ampliando esse quantitativo. Estamos ampliando com mais, pelo menos, 15 mil respiradores. Isso significa um terço no acréscimo de novos equipamentos e ainda com a possibilidade de fazer importações adicionais. Vamos tentar importar em torno de mais uns 10 ou 15 mil respiradores. Se for possível, nós vamos acrescentar em torno de 30 mil respiradores, 30 mil leitos de UTI na nossa capacidade existente hoje. O Ministério da Saúde informou ainda que a decisão de isolamento depende de cada gestor estadual, mas que a população deve fazer a sua parte. A decisão é sempre do gestor local. O momento de se realizar isto, não adianta fazer isso no pico da curva, porque muitas vezes você vai ver uma queda que possivelmente não vai ser pelo lockdown, porque o crescimento dessa doença é exponencial. O momento é de pensar em distanciamento social, lavar as mãos com frequência, cobrir o rosto ao tossir e espirrar, usar as máscaras, como nós mencionamos anteriormente. Se estiver doente, ficar em casa, ou seja, as medidas de higiene, de etiqueta social e as medidas de distanciamento social são as únicas e mais eficientes armas que nós dispomos no momento. Caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários são agora o foco da segunda fase da campanha nacional contra a gripe, que começa esta semana. Vamos ao Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga conta para a gente os detalhes. Oi, Cláudia, bom dia. Bom dia, Renata. Nessa fase que começa agora, na quinta-feira, dia 16, além dos caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e trabalhadores portuários, como você falou, serão vacinados também profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e doentes crônicos. A primeira fase foi voltada para idosos e trabalhadores da saúde. A campanha nacional de vacinação contra a gripe segue até o dia 22 de maio. A vacina protege contra três tipos de vírus, entre eles o H1N1, lembrando que ela não tem eficácia contra o coronavírus. Mas nesse momento de pandemia, é importante porque vai ajudar os profissionais de saúde no diagnóstico, já que os sintomas de gripe e covid-19 são parecidos. Renata. Tá certo, Cláudia. Obrigada pelas suas informações direto do Rio. O Centro de Biotecnologia da Amazônia trabalha para que testes rápidos para o novo coronavírus sejam produzidos com insumos nacionais. Quando aprovada, a medida vai permitir que empresas brasileiras fabriquem até 30 mil testes por dia. O Brasil hoje importa 100% dos anticorpos e antígenos que são utilizados em kits de diagnóstico do novo coronavírus. Com a pandemia da doença, esses insumos estão mais escassos. Mas essa realidade pode mudar. E a boa notícia vem de Manaus. É lá que fica o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que agora tem condições de ajudar a suprir a demanda nacional. A pesquisa para a produção de anticorpos e antígenos já estava em andamento e ganhou força com a pandemia do novo coronavírus. Além de produzir kits rápidos para a detecção da covid-19, o Centro de Biotecnologia da Amazônia tem potencial para fornecer anticorpos e antígenos suficientes para que as empresas brasileiras possam produzir até 30 mil testes rápidos por dia. Já iniciamos a síntese dos antígenos específicos da SARS-CoV-2 e dentre três semanas nós faremos a produção dos anticorpos que irão detectar a covid-19. Os testes rápidos de diagnóstico produzidos pelo Centro de Biotecnologia da Amazônia ainda precisam de autorização da Anvisa. Mas o fornecimento de anticorpos e antígenos para que outras empresas montem o kit, não. Atualmente, 17 empresas têm a autorização para produzir esse material e usam apenas insumos importados. Os kits de diagnóstico produzidos com anticorpos e insumos importados podem ter baixa acessibilidade de detecção no Brasil, uma vez que não são adaptados à nossa realidade virão. Por isso, a urgente necessidade de produzirmos os nossos kits com insumos nacionais para atender a demanda específica e crescente brasileira. O pesquisador Diogo Castro, doutor em biotecnologia, é o responsável pelo projeto do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Ele explica como funciona o teste rápido, que é semelhante aos que já são usados para o diagnóstico de outras doenças. O nosso teste imunocromatográfico é bem semelhante ao teste de gravidez, como por exemplo este aqui, este disponível no mercado. Ele pode ser utilizado como sangue ou algo menos invasivo, como por exemplo a saliva. E logo em seguida, em contato com a membrana, ele pode ter o resultado de 10 a 15 minutos. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui na TV Brasil. Ótima semana para a gente. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.